A expressão o amor aceita tudo, ela é absolutamente antiética e, acima de tudo, antipedagógica. Uma pessoa que seja capaz de amar é aquela que recusa aquilo que faz mal. Por isso, um pai ou uma mãe não pode jamais dizer ao filho, é porque eu te amo, então eu tudo aceito. É exatamente o inverso. Por que eu te amo? É que eu não quero que você use drogas que sejam ilegais. É porque eu te amo que eu não quero que você não seja decente. É porque eu te amo que eu não quero que você banalize a sua sexualidade livre e bonita. É porque eu te amo que eu não quero que você não tenha esforço na sua profissão. E é porque você me ama que você, meu filho, minha filha, também me adverte, também me apoia, também me corrige naquilo que eu estiver equivocado. Essa relação de cuidado mútuo, ela só nos faz crescer. Por isso, esse exemplo do cotidiano. Ele tem que aparecer como sendo a recusa ao que parece a cumplicidade com qualquer situação. A ética não é a ética da conveniência em que as coisas valem a partir de qualquer momento. É uma ética que é capaz também de dizer não ao que tem que ser recusado. É uma ética que tem que ser recusado. É uma ética que tem que ser recusado. É uma ética que tem que ser recusado.